Suas palavras me cheiram de fé, sonhei acordado Um grande amor prometeu me entregar e mudar minha vida Eu me entreguei e comi sempre na sua mão, feito a vincinada E me esqueci de voar com a asa cortada Hoje o mar fica lá, está dentro de mim Tentando entender o porquê o amor é assim Hoje você abre a mão e me manda sair do seu caminho Mais que fazer o machucado distante do ninho Suas promessas fizeram que eu cantasse alegre Cada minuto de vida eu passei na prisão dos seus braços Na ilusão do seu beijo deixei me prender e me dominar Hoje você me liberta, mas não sei voar Hoje uma ave calada está dentro de mim Tentando entender o porquê o amor é assim Hoje você abre a mão e me manda sair do seu caminho Mais que fazer o machucado distante do ninho